Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã No domingo, a Arquidiocese de Belém ofereceu especialmente para a juventude um evento anual que se chama Jornada Vocacional Cerca de 800 jovens se dispuseram a passar todo o dia de domingo no início de um processo que nós chamamos de discernimento vocacional Esse processo se inicia com um anúncio de uma realidade que nós temos repisado de uma forma muito significativa O fato de que não existe cristão sem vocação Quer dizer, a todas as pessoas, independente da sua idade a todas as pessoas se dirige um olhar amoroso de Deus Você não é uma obra do acaso Você tem um lugar na igreja Um lugar na sociedade A possibilidade de realizar uma missão A vida não é feita apenas de uma pergunta O que eu quero, o que eu pretendo Mas a vida deve ter a pergunta a respeito do que Deus quer para cada um de nós Uma vocação na igreja define um estado de vida Alguém é chamado a ser sacerdote Quantos jovens já sentiram dentro do seu coração O chamado ao sacerdócio Outros a vida religiosa No sábado passado, dia 28 Eu ordenei um novo padre Osiel Feitosa Da congregação dos pobres servos Da divina providência Fruto do trabalho Destes missionários Na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Em Marituba Uma magnífica festa No ginásio de esportes de Marituba O povo presente Muitos sacerdotes Uma vida entregue a Nosso Senhor Alguém é chamado a ser padre A ser religioso Cada mês eu celebro a Santa Missa No Carmelo Onde aquelas irmãs Sentiram o chamado de Deus A vida contemplativa A serem como queixes Para raios da vida da igreja Dedicando-se a contemplação do Senhor A oração O tempo todo Em função da própria igreja Uma outra pessoa É chamada ao matrimônio Outra é a vida missionária No domingo passado Na jornada vocacional Estavam presentes os missionários Que passaram o mês inteiro Fazendo a missão de implantação Da Fazenda da Esperança Aqui de Nossa Arquidiocese Que ainda com a instalação limitada Mas já recebemos o primeiro candidato Da Fazenda da Esperança Nos próximos meses Queremos levar adiante As construções necessárias A fim de acolher outras pessoas Estes missionários Que passaram o mês inteirinho Vindos de vários lugares Especialmente da nossa região norte E da Amazônia Estes missionários De onde vieram? Antigamente eram Pessoas viciadas em drogas E hoje são missionários Vão implantando as Fazendas da Esperança São 104 as Fazendas da Esperança Existentes no mundo hoje Em 16 países Mas são pessoas que resolvem Entregar a própria vida Nada menos do que a própria vida E eu quero colocar diante de você Uma preocupação E ao mesmo tempo Uma esperança Há poucos dias O cardeal Kurt Kor Que é o presidente Do Pontifício e Conselho Para a Família Se manifestou De uma forma muito interessante Muito feliz Porque ele Falava a respeito Da indissolubilidade E da fidelidade No casamento Ele que cuida Do relacionamento Com os outros cristãos Mostrando que são condições Indispensáveis Para o casamento cristão É o triunfo Daquilo que o Papa Francisco Chama De cultura do provisório Segundo a qual As decisões definitivas E a fidelidade Não são mais tidas Como valores primários Porque as pessoas Se tornaram Mais inconstantes Em suas relações E ao mesmo tempo Mais desejosos De relacionamentos Muitas pessoas Parecem excluir A possibilidade De algo definitivo Prevendo desde o início A possibilidade De um fracasso E vão dizendo Vai ser bom Enquanto durar No entanto A perspectiva cristã É totalmente contrária E diz que a fidelidade A um sim Pronunciado A um outro ser humano Não se cristalizará Mas aprenderá de novo De forma sempre Mais humana A abrir-se A outra pessoa E alcançar A própria liberdade Tanto a vocação Do matrimônio Como a vocação A vida religiosa Ou vida missionária É possível Que seja vivida De uma forma Definitiva É importante Que nós tenhamos Esta perspectiva De compreensão De nossa vida É claro Que precisamos Como o povo gosta De dizer Nadar contra a correnteza Em relação ao matrimônio Que é uma vocação Muito bonita É essencial Uma boa preparação Para o matrimônio Eu penso A gente Acolhe um seminarista O mínimo De preparação Para o matrimônio O mínimo Mínimo São sete anos De formação E as pessoas Para se prepararem Ao matrimônio Não aceitam Que se faça Um encontro De preparação Acham que basta Serem homens E mulheres E se consideram Prontas Para assumir Uma vida No matrimônio Quando na realidade É necessário Como o cardeal Corr Dizia Um catecumenato Matrimonial Equivalente Equivalente Aquilo que Muitos ainda Fazem Mas nem todos Praticam O tempo Do noivado O tempo De uma preparação Séria Para o matrimônio Além disso Voltando Voltando ao tema Do matrimônio O amor Conjugal Cristão Não pode Limitar-se A si mesmo E girar Exclusivamente Em torno De si Mas Precisa Sair de si mesmo Através Da geração Dos filhos Pois Somente Através Do filho É que o matrimônio Se torna Uma família O nosso apelo Inclusive Em preparação Próximo Sínodo Dos bispos Sobre a família É uma nova Abertura A transmissão Da vida Humana Porque Com os filhos Se confia Aos pais A responsabilidade Do futuro De tal forma Que o futuro Da pessoa Humana Passa Pelo futuro Da família Digo isso Aos jovens E foi muito Bom insistir Com eles Nessa perspectiva Da beleza Da vocação Do matrimônio Insisto Com os jovens A renúncia De colocar Filhos no mundo É principalmente Devido a um futuro Que se tornou Tão incerto Que conduz As pessoas A se fecharem Com preocupação Pensando Como é possível Expor uma nova vida A um futuro Percebido Como desconhecido Ainda mais Não é apenas Transmitir Uma vida Biológica Mas a vida Em sentido Pleno Um sentido Que resista A crise Da vida E traga Consigo Uma esperança Que se revela Mais forte Do que Toda A Pavorosa Pavorosa Perspectiva O medo Do futuro Se as crianças São consideradas Como o bem Valioso E o mais Valioso Da família Os pais Cristãos Lançam um sinal Profético Que responde Ao declínio Da população E começam a oferecer Um sinal De maior confiança Na vida E de esperança No futuro Essa é a perspectiva Que a igreja quer propor Vale para a família Vale para Todas as outras Dimensões Vocacionais Que se propõem Aos nossos jovens É possível Assumir compromissos Definitivos É possível Entregar Totalmente A sua vida A um olhar Pessoal De Deus A um chamado Que vem da parte De nosso Senhor A jornada Vocacional Apenas celebrada Suscite Em nossos jovens Chamados Ao matrimônio Chamados Ao sacerdócio A vida missionária A vida religiosa Aos ministérios Na igreja Esta alegria Da sua resposta Sincera Aos apelos De Deus Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vivemos Juntos Esse tempo Precioso Do nosso Diálogo A respeito Da nossa fé E é muito importante Quando eu recebo As perguntas Que vocês Nos mandam As perguntas Que temos Em mãos Vieram da paróquia São Pedro São Paulo Paróquia que eu quero Saudar com muita Alegria Porque na semana Seguinte Eu passarei Todos os dias Nessa paróquia São Pedro São Paulo Quando farei A visita Pastoral Eu estarei Nessa semana Que vem Na paróquia São Pedro São Paulo Dom Teodoro Estará Durante a mesma Semana Fazendo A visita Pastoral Na paróquia São Raimundo Nonato Começamos Essa Digamos assim Estação Das visitas Pastorais Em que nós Os três bispos Vamos dirar Cada um de nós Um certo número De paróquias Durante o ano Para continuar A visita Pastoral Agora as perguntas Que nos foram enviadas E a primeira É de Cláudio Da paróquia São Pedro São Paulo Eu sou Cláudio Participo da paróquia De São Pedro São Paulo No Guamá Dom Alberto São permitidas Músicas protestantes Na Santa Missa Muito obrigado Cláudio Pela sua pergunta Existe uma coisa Importante Que se chama Discernimento Nós temos Uma riqueza De músicas Na igreja católica Fora do comum Existem também Músicas Que são cantadas Nas igrejas Evangélicas E também Nas igrejas Católicas Mas É muito Importante Que nesse Discernimento Nós verifiquemos Porque Existem coisas Nas letras Das músicas Que nem sempre Correspondem A doutrina católica Eu não posso Dar uma resposta Única Mas se pede Um discernimento Onde os sacerdotes Ajudem as pessoas Ajudem as pessoas A verificarem As letras Para que as pessoas Não façam confusão Não imaginem Que vão dizer assim É a mesma coisa Estar na igreja Evangélica Na igreja protestante Na igreja católica Não Não é a mesma coisa Você precisa fazer A opção muito clara E de viver Na sua igreja E usar Os textos Para música Para leitura Tudo isso Que são próprios Da igreja católica O que não significa Que a gente Não possa De jeito Nenhum Ter músicas Que venham Também de outras Confissões religiosas Cristãs E é claro Isso pede Uma atenção Uma verificação Dos textos E do espírito Com que essas músicas São feitas Próxima pergunta É de Elisabeth Garcia Também Paróquia São Pedro São Paulo Eu me chamo Elisabeth Garcia Faço parte da Paróquia São Pedro São Paulo Do bairro do Guamá Estou aqui Para lhe fazer Uma pergunta Nós sabemos Que muitos Dos nossos irmãos Do candomblé Participam da igreja católica Eu queria saber Com o senhor Qual seria O nosso pensamento O que pensar Sobre o candomblé Elisabeth Agora mesmo Chega a semana santa Então de repente Na sexta-feira santa Existem pessoas Da Umbanda Do candomblé Não sei o que Que percorrem Sete igrejas E às vezes pensando Que é uma coisa mágica Tem que fazer Aquelas sete Igrejas E outras pessoas Católicas também Fazem este percurso Eu nunca me senti Desejoso De expulsar Tais pessoas Quando chegam Às nossas igrejas Nosso senhor Ama a todos Agora existe Um problema sério Chamado Sincretismo Quando as pessoas Misturam As práticas Religiosas Tem uma confusão Na própria cabeça E passam Essa confusão Também Para a cabeça Das outras pessoas Eu posso dialogar Com uma pessoa Da Umbanda Do candomblé Um budista Um muçulmano Será o que for Posso Mas vamos usar Uma expressão Cada um Na sua Com fidelidade A sua religião Nós podemos Dialogar Podemos conversar Mas sem mistura Sem confusão Certa altura O Papa Francisco Levou Lá ao Vaticano Representantes Dos judeus Dos muçulmanos E ele como católico Prepararam Um espaço Ali Onde cada um Se manifestou E O Papa Teve cuidado De que esse espaço Não fosse dentro De um templo Católico E quando Se fazem orações Momentos De encontro Entre as várias Religiões O tempo Da oração É cada um Do seu jeito Com grande respeito Sem que eu venha Condenar as pessoas Mas Cada um Na sua No seu jeito De fazer as coisas Aí a gente pode dialogar Aí dá pra nós Nos respeitarmos Profundamente E ajudarmos Uns aos outros Para que cada um Seja fiel A própria consciência Emanuele Paróquia São Pedro São Paulo Meu nome é Emanuele Da Paróquia São Pedro São Paulo E eu gostaria de saber O que é necessário Para o bem se confessar Muito obrigado Para você Para você Verificar Se está sendo fiel A nosso senhor As vezes a gente Pensa que pecado É só aquilo que Nós sentimos E tem gente Que acha que pode matar Os outros Mas dizer Você não pesou em mim Mas o matar Os outros É É pecado sempre Porque é Violação da vida Então o exame De consciência Faz com que a gente Tenha uma revisão Boa Da nossa Existência Quando você vai Se confessar Sinceridade Não guarde pecado No bolso Sem se confessar Diga tudo Ah, mas eu vou ficar Com vergonha Fica com a cara Queimando só Cinco minutos Depois Não vai ficar amarelo O resto da vida Então Sinceridade Depois confissão Não é uma espécie Lavanderia A expressão Do Papa Francisco Eu sujo 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 Vou lá Faço aquela lavação E depois saio E continua a mesma coisa Não A confissão Tem que ter um propósito Você se confessa Recebe a absolvição Os conselhos oportunos Do sacerdote Acolhe Um gesto penitencial A ser praticado E depois Faça o esforço De uma vida Renovada Uma vida Da graça de Deus A próxima pergunta Vem de Wally Também da Paróquia São Pedro São Paulo Meu nome é Wally Sou da Paróquia São Pedro São Paulo Dom Alberto Gostaria de saber Qual o objetivo Do retiro popular? Muito obrigado a você Pela sua pergunta Em 1992 Já vai tempo Eu comecei a propor Esse retiro popular É um roteiro Para as pessoas Durante a quaresma Rezarem com a Bíblia E viverem bem a quaresma Então o objetivo É ajudar Todo mundo A viver bem a quaresma Como se faz O retiro popular? Tem um livrinho Que dá as indicações E nós temos A leitura da Bíblia E a oração Com a Bíblia Isso é que é importante Na prática Do retiro popular Então o objetivo É suscitar Uma participação Nas pessoas Durante a quaresma O resultado Tem sido Muito positivo Porque tantas E tantas pessoas Têm buscado O texto Do retiro popular E tem crescido Na sua Participação Na vida da igreja Próxima pergunta É de Marília Também da Paróquia São Pedro e São Paulo Eu sou Marília Sou da Paróquia São Pedro e São Paulo Dom Alberto Gostaria de saber Como eu posso me tornar Um bom catequista? Muito obrigado Marília É um bom sinal Que você quer ser Catequista eficiente E dedicada Nossa arquidiocese Tem uma preocupação De formar bem Todos os catequistas E as catequistas Então o esforço Nosso Tem sido De que essa formação Seja oferecida Procure na sua paróquia Os livros Os cursos De formação Que acontecem Nas várias regiões Pastorais Dialogue muito Com o seu paroco Porque aí você Vai aproveitar E aprender Cada vez mais Para ser catequista De acordo com O coração de Deus E de acordo com O que a igreja Espera Caríssimo irmão Caríssima irmã Que nosso senhor Nos acompanhe Com a sua graça Para vivermos Na fidelidade Ao seu amor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos